Fala galera criativa! Eu me chamo Samara Sarmânia, sou designer e hoje eu trouxe mais um tutorial para compartilhar aqui com vocês no canal do Clube do Design. Hoje eu vou te ensinar a fazer este efeito aqui. É um efeito super legal de desintegração no Photoshop. Mas antes de começar, eu já peço aqui o seu like para dar uma força para o vídeo e a sua inscrição também em nosso canal para que ele cresça cada vez mais. Agora vem aprender comigo! Bom pessoal, eu abri essa imagem aqui no Photoshop, que é a imagem que nós vamos utilizar para poder fazer essa arte aqui, ok? Então primeiramente eu vou mexer nessa imagem aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz a seleção do meu atleta, pois eu quero recortar este atleta e separar ele do fundo. Então eu vou carregar essa seleção clicando aqui em selecionar, carregar a seleção, eu vou procurar aqui a seleção que eu já fiz, vou clicar nela e dar ok. Prontinho! Eu fiz essa seleção aqui só pela parte de fora da bicicleta, não coloquei a parte de dentro, porque eu vou usar este atleta na mesma posição. Mas caso você faça isso com uma outra imagem, que você precise mudar o objeto ou o atleta, enfim, ou o seu personagem de posição, você precisa fazer um recorte fino de todas as áreas dela, porque se você mudar para cá, por exemplo, essa área aqui do fundo vai aparecer também lá. Agora para duplicar o atleta, eu vou dar um Ctrl J no meu teclado e aqui eu já fiz uma camada só com ele, ok? Mas eu também quero te ensinar, vou desligar aqui no olhinho, a tirar esse atleta aqui da minha camada de fundo. Então para isso eu vou pegar aqui a poligonal no laço tool e vou fazer uma seleção aqui não muito refinada, vou apenas contornar aqui a área que o atleta está rapidamente. Fechei aqui a minha seleção, após fazer isso eu venho aqui em editar, preencher e eu vejo se está essa opção marcada aqui, sensível a conteúdo. Se estiver marcada basta clicar em ok, se não você clica aqui na setinha e procura essa opção aqui. Deu ok. Prontinho, o próprio Photoshop já vai fazer uma mescla da minha imagem com o fundo da outra imagem. Então eu posso utilizar aqui o atleta separado do meu fundo, ok? Agora nós vamos começar a fazer o efeito de desintegração. Eu vou utilizar aqui a ferramenta seleção, vou clicar aqui na camada do atleta, ok? Eu vou duplicar ela dando um CTRL J no teclado e vou renomear essa camada aqui de baixo para efeito e a camada de cima para atleta. Para a gente fazer um backup eu vou dar um CTRL J novamente nessa camada aqui de cima, vou jogar aqui para baixo e vou colocar backup atleta. pois se a gente cometer algum erro nessas camadas aqui de cima a gente pode voltar para poder ajustar essa. Essa aqui eu vou desligar a visualização dela. E na camada de efeito com ela selecionada eu vou clicar aqui em filtro, vou clicar em dissolver e aqui nós vamos fazer um efeito. Eu vou usar essa ferramenta aqui, a ferramenta de deformação progressiva para poder começar a deformar essa imagem no sentido que eu quero dar o efeito, aquele que vocês viram no início do vídeo. Então eu vou começar aqui a deformar o meu atleta, só puxar e levantar. Agora, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acelerar esse processo, ok? E aqui eu vou começar aqui. E aí 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 Pronto pessoal, nós conseguimos esse efeito aqui. E é importante vocês saberem que toda essa área aqui que nós esticamos, é ela que vai receber o nosso efeito de desintegração. Então quanto maior a área que você deformar aqui a imagem do seu atleta, maior também a área do efeito de desintegração que você vai poder colocar nela, beleza? Então vamos clicar em ok. Aqui ó, tem o nosso atleta aqui lá por cima, ok? E tem o efeito aqui embaixo. Agora nós vamos criar duas máscaras de camada, uma na camada efeito e uma na camada atleta. A da camada efeito eu quero que esconda todo esse efeito aqui feio que eu fiz lá no dissolver. Então eu vou teclar na tecla Alt, no meu teclado, e vou clicar aqui ó, em criar máscara para essa camada efeito. Agora ele escondeu todo esse meu efeito aqui, ok? E na camada de cima, na camada do atleta, eu vou clicar apenas aqui em criar máscara, sem teclar o Alt. Então ele criou aqui uma máscara branca. O que isso significa? Tudo que eu clicar aqui nessa camada para revelar, ele vai revelar o que está aqui na camada de efeito. Então, primeiramente eu vou fazer isso. Eu vou clicar aqui nessa máscara de efeito e eu vou escolher aqui o brush que eu deixei no link da descrição para vocês. Eu baixei esse brush no site BrushEase, que eu também vou deixar no link da descrição. E nós vamos pegar aqui ó, vou recolher esses pincéis gerais. E o brush é esse aqui ó, Dispersion Brushes 20. Eu vou escolher aqui ó, aqui tem vários tipos de brush se você reparar. Então, eu vou escolher aqui o número 1, esse Dispersion 1, ok? Eu vou reduzir aqui teclando o colchete aberto no teclado. Se eu tocar o colchete fechado, ele aumenta, ok? Então, eu vou reduzir aqui, vou ver se está selecionada aqui a minha máscara, aqui, o preto. E vou inverter aqui para o branco na frente, ok? E assim ele vai revelar o que tem aqui. Então, vou clicar. Você pode ver que ele já fez aqui um pouquinho do efeito, né? Eu vou clicar mais um pouquinho aqui embaixo, que foi onde a gente colocou os estilhaços, digamos assim. O nosso efeito lá no dissolver. E vou clicar aqui em cima. Esse brush eu não vou usar ele muitas vezes, então aqui eu acho que ele já deu um efeito bacana. Eu vou deixar dessa forma, ok? E aí, agora eu vou clicar aqui na camada do atleta. Vou inverter aqui o posicionamento das cores. E vou diminuir aqui o pincel. Aumentar o zoom, Ctrl mais. Vou aplicar isso aqui de maneira mais refinada. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, ele me apresenta esse painel. E eu posso girar aqui, ó. O formato do meu brush. Então, de acordo com o que eu quero. Então, eu quero essa parte aqui. Eu vou girar mais um pouquinho. Pronto. Aí, eu vou clicar aqui. Ele vai começar, ó. A apagar... Essas áreas aqui, ó. Da minha imagem. Vou fazer isso de forma mais refinada. Se eu quiser, basta clicar aqui e inverter, ó. Então, vai parecer realmente que a bicicleta aqui tá desintegrando. Ok? Então, vou fazer o mesmo pra cá. Se eu quiser, eu posso utilizar outros brushes, tá? Vou pegar aqui o brush 10, que eu já usei ele. Eu achei bacana. Só que aqui ele tá grandão, então eu tenho que diminuir. Teclando o cochete, aberto. Você vê que ele aqui tem muito mais pontos, né? Então, ele fica bacana pra esse efeito de desintegração. Então, aqui, eu vou clicar ele por aqui, por essa área. Mais aqui também. E eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo, pra poder não ficar muito longo. Bom, se você errar alguma coisa aqui, ou colocou alguma coisa de forma errada, basta você pegar aqui o brush comum, ok? Vou pegar esse aqui, macio. Vou clicar aqui. E onde você errou, você pode apagar. Então, basta inverter aqui as cores. E eu vou retirar aqui, ó. Ah, eu não quero essas bolinhas aqui. Quero só nas pontas. Então, eu vou apagando. Ok? Quero mais nas pontas esse efeito. Então, eu vou deixar só ali nas pontas. E aí, você vai refinando como for melhor pra você. Obviamente que esse aqui é um trabalho que você tem que fazer com calma, ok? Não adianta ter pressa, porque senão o efeito não fica bacana. Então, aqui a gente está fazendo rapidamente pro tutorial. Só pra mostrar pra vocês. Então, o efeito fica mais ou menos assim, ok? Apenas lembrando que se o brush não estiver instalado pra você, basta você clicar aqui na setinha, clica aqui na engrenagem e depois clica aqui em importar pincéis. E aí, ele vai levar você pra pasta. Se não estiver na pasta, você procura a pasta, escolhe o brush e clica em carregar. Olha, como o meu já estava carregado, eu apenas procurei ele na minha biblioteca pra poder usar. Então, eu vou clicar aqui em cancelar. Agora, como nós vamos utilizar essa imagem aqui em uma peça para mídias sociais, eu vou clicar aqui nessas duas imagens, ok? Vou dar um Ctrl J pra gente sempre ter um backup do nosso trabalho. E essas duas aqui, eu vou clicar em mesclar. Clico com o botão direito e vou em mesclar camadas. Pronto. Aqui, eu já tenho a foto aqui do meu atleta separado, com o efeito. E também tenho a minha foto de fundo. Só que eu ainda não vou juntar esses dois, ok? Agora, pra criar nossa peça para mídias sociais, eu vou clicar aqui em arquivo, novo. Nós vamos criar um arquivo para web. E como eu vou criar esse arquivo para o Instagram, eu vou colocar ele na medida de 1080 pixels ou 1350 pixels, que é o formato do Instagram, na vertical. Eu vou desinstalar, desativar aqui essa opção de pranchetas e depois clicar em criar. Pronto. Essa aqui é a minha prancheta. Vou dar um clique aqui pra poder desativar esse cadeado. E agora, eu vou pegar a imagem aqui do meu atleta, teclar no Ctrl, no teclado, e clicar na imagem do fundo. Vou utilizar aqui a ferramenta seleção para poder levar este grupo lá para o meu layout, ok? Agora, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou converter em objeto inteligente, todos os dois. Vou selecionar os dois novamente, dar um Ctrl T no meu teclado para ativar a ferramenta de transformação livre. Vou tirar o zoom aqui, Ctrl menos, e depois vou reduzir aqui para ele ficar mais ou menos do tamanho aqui da minha prancheta, ok? Só que se a gente for ver aqui no modelo, ele tem um espacinho um pouco maior aqui para cima. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, com as duas camadas selecionadas, eu dei um Ctrl T no meu teclado novamente e reduzi aqui um pouquinho, ó, de um lado e de outro. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui selecionada a camada do fundo, vou selecionar a ferramenta de seleção retangular e vou colocar essa parte aqui de cima apenas, dar um Ctrl C, Ctrl V nela. Vou vir aqui com a ferramenta de seleção e levar essa camada aqui que foi criada um pouquinho lá para cima. Vou juntar aqui com ela, dar um Ctrl T novamente, teclo Shift no teclado para poder levar só essa parte aqui lá para cima até encostar na minha linha lá de cima. Agora, eu vou clicar na camada de baixo segurando o Ctrl para selecionar essas duas, clico com o motor direito nelas e clico em mesclar camadas. Após fazer isso, eu venho aqui na ferramenta de seleção retangular novamente, seleciono essa parte aqui todinha de cima, clico em editar, preencher, verifico se está selecionada a opção sensível ao conteúdo, depois clico em ok. Pronto. Agora, o Photoshop ajustou essa imagem aqui para mim. O que eu vou fazer? Seleciono a camada do atleta, teclando Ctrl no teclado, clico Ctrl T novamente e eu vou ajustar aqui dentro do meu layout. Pronto. Ficou um pouquinho maior lá para cima. Agora, eu vou colocar mais um pouquinho desse efeito aqui estilhaçado em uma nova camada. Então, para isso, eu venho aqui na ferramenta retângulo, vou clicar aqui ao redor, vou fazer um retângulo aqui, vou retirar aqui essas curvas, nesses cantos, deixar tudo zero aqui, posso deixar assim mesmo, um pouquinho maior do que a minha imagem e eu vou aplicar uma máscara aqui nessa camada. Então, eu vou clicar aqui em criar máscara. Com a máscara aqui selecionada, eu vou lá no meu brush de novo, acho que pode ser esse aqui mesmo, vou verificar se a cor preta aqui está selecionada e vou começar a apagar essa área aqui. Então, ele vai gerar esse efeito para mim. Posso apagar bem. Quero apenas alguns detalhes desse efeito estilhaçado aqui nas pontas, nas bordas, porque isso vai gerar uma atenção para o nosso atleta aqui no centro. Ok? Então, eu vou deixar aqui também nessa mesma linha na qual o atleta está posicionado, esse efeito aqui inclinado. Prontinho. Acho que assim está bom. Agora, eu vou criar um outro retângulo nessa área aqui de cima. Vou selecionar aqui a ferramenta retângulo e vou fazer o retângulo aqui nessa parte de cima. Vou retirar novamente aqui esses cantos, colocar zero aqui e pronto. Só que aqui eu queria que ficasse um pouquinho mais do efeito da camada de trás. Então, eu venho aqui nessa máscara, vejo aqui se está a cor branca selecionada e aqui eu vou pegar o meu brush de novo e vou aumentar aqui um pouquinho e vou jogar um pouquinho desse efeito para cá também. Vou voltar aqui um pouquinho e aí a gente pode brincar com isso, ok? Deixo aqui selecionado, inverto e vou retirando novamente. Pronto. Assim vai ficar uma transição mais suave, não vai ficar muito reta aquela parte lá de cima. Agora, eu vou colocar o meu texto. Então, eu seleciono aqui o fundo, clico na ferramenta aqui de texto e clico aqui. Vou digitar a palavra foco. Deixo aqui na ferramenta de seleção, dou um ctrl T e vou aumentar esse texto aqui. Ele já está aqui com a fonte, background, que eu utilizei e eu vou levar essa camada lá para cima, ok? Agora, eu vou mudar aqui a cor desse meu texto e vou colocar aqui um marrom que eu já tenho um hexadecimal. 2B 1C 07 Então, é esse aqui o marrom. Eu vou dar um ok. Agora, eu vou duplicar esse texto com ele selecionado. Basta dar um ctrl J no teclado e eu vou pegar essa camada segurando o shift e vou levar lá para baixo. E vou escrever teclando a ferramenta de texto T no meu teclado. vou selecionar aqui apagar e escrever aqui na aventura. Vou selecionar aqui a ferramenta de seleção, dar um ctrl T nesse texto e vou teclar alt aqui para poder ele reduzir proporcionalmente em todos os lados. Vou deixar aqui e vou alterar a cor aqui para esse amarelo aqui do fundo. Na aventura. Ok? Só que aqui como tem muito estilizado, muito mato, muita coisa, então eu vou alterar essa fonte aqui para não ficar ruim a leitura. Vou clicar nela e vou alterar aqui para a fonte Adventure Subtitles. Regular. Prontinho. Agora eu vou dar um ctrl T novamente e vou reduzir aqui o tamanho dessa fonte. Vou deixar aqui mais ou menos na aventura. Pronto. Eu posso clicar nessa camada, tecla Conto, segura a próxima e venho bem aqui em alinhar centros horizontais para poder alinhar esses dois textos. Agora eu venho aqui na ferramenta retângulo, clico mais ou menos aqui na ponta do meu texto, clico aqui e solto. Vou retirar aqui esses cantos arredondados, deixar zero para poder ficar mais ou menos como a gente fez lá no primeiro layout. Para finalizar, pessoal, eu vou aplicar um efeito aqui nesse fundo que eu quero que ele fique embaixo dessas palavras mas acima do fundo. Então, para isso, eu vou clicar aqui no meu retângulo 2, ok? Porque eu quero que esse efeito fique acima dele nas camadas. Vou dar um Ctrl J no meu teclado para duplicar essa camada e vou aplicar aqui uma nova camada de ajuste nessa camada aí. Vou clicar neste ícone, vou clicar em padrão, vou aqui na setinha selecionar esse Dark 5, ok? Eu vou deixar esse padrão para vocês também no link da descrição para vocês baixarem. Fazendo isso, basta clicar em OK. Agora, eu vou aplicar um efeito de mesclagem nessa camada. eu vou selecionar aqui essa opção diferença, ok? E se você for ver, ele já aplicou aqui o padrão no nosso fundo. Vou dar um Ctrl Mais e ele aplicou aqui no nosso fundo. Só que aqui, se vocês já pararem, o efeito também pegou aqui no meu atleta. Então, eu não quero que esse efeito fique no atleta. Para isso, eu venho aqui, clico na minha máscara, ok? Vou selecionar aqui o meu brush, vou deixar esse brush aqui dos pincéis gerais, o pincel macio, vou reduzir aqui usando o cochete aberto e vou apagar esse efeito aqui do meu atleta. se for preciso reduzir, eu reduzo um pouquinho mais. Se for preciso aumentar, eu também aumento um pouquinho mais. Vou tirar o efeito aqui da bicicleta, vou deixar esse efeito somente aqui no fundo mesmo. Pronto, para mim já está bom, você pode fazer de uma forma mais refinada se você quiser, mas aqui se eu der um zoom, a gente percebe que ainda tem algumas arezinhas aqui, para mim está ok. Então, vou retirar aqui o zoom e esse efeito ficou apenas aqui no fundo. Agora, a nossa peça está pronta. Então, se você quiser acrescentar algumas coisas dependendo do seu cliente, você pode ficar à vontade. Aqui no meu caso, eu vou clicar em arquivo, exportar, salvar para web, legado, vou deixar aqui a opção PNG24 e vou clicar aqui em salvar. Vou selecionar minha pasta na área de trabalho e renomear aqui para Art Bike. Depois, vou clicar em salvar. Aqui, basta o teclado OK e pronto. Então, pessoal, por hoje é isso. E aí, gostaram do conteúdo? Se sim, não esqueça de deixar o like aqui para nos incentivar. E se quiserem receber mais vídeos deste tipo, aproveita e se inscreve no canal e ativa também as notificações no sininho para acompanhar o conteúdo que nós preparamos com muito carinho para vocês. Se puderem, sigam também o Instagram do clube e o meu Instagram para nos incentivar a criar mais conteúdos relevantes para vocês, ok? Ah, e se tiverem alguma dúvida ou alguma dica sobre o que eu mostrei aqui nesse tutorial, não esquece de deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. Muito obrigada mais uma vez por terem acompanhado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.